Olá, inscritos da Garage 454, olha o que acaba de chegar, lançamento 2021, a Africa Twin Adventure, azul, vermelha e branca, com as rodas douradas, ó. Vamos tirar ela daqui da caixa e vamos ver como que está essa minha miniatura. Essa minha miniatura eu comprei no site da Shopee, ela veio direto da China. Comprei que ela veio da China, né? Vamos ver como é que está, como é que ela veio, ó. Ela é da fabricante Burago, escala 1.18. Aqui vem o nome dela, ó. Vamos ver como é que vem. Show de bola. Olha, as rodas dela, suspensão, olha o detalhe do motor, pintadinho de dourado, combinar com as rodas, com a suspensão, olha a frente dela. Ela veio com esses protetores agora, a outra não veio, que eu tenho aquela vermelha aí, preta e branca. Olha, eu inscrito aqui na lateral, ó, a de Venture Sporting, tapamentinho. A frente é muito bonita a frente, hein? A traseirinha. Olha aí o painelzinho. Ó. Totalmente digital. Aí vem com os protetores de mão. Retrovisorzinho. Maruquinha. Protetor de... Acho que é o protetor de card que fala, né? Aí. Pezinho descansa na lateral. É isso aí. Eu super indico ela que valeu a pena. É isso aí. Essa foi a... A Fica Twin. Lançamento 2021. Muito obrigado. E até uma próxima. Tchau.